Vou voltar a falar de esporte agora, meio dia e 36 minutos, tá rolando a Copa Riki de Jiu-Jitsu na comunidade, o Zanotto tá lá, o Zanotto, ó, vai ter mais uma luta, hein? É isso, Polito, estávamos aqui no aguardo agora, o nosso hábito internacional, Isaac Coelho, vai dar já o sinal para começar mais uma luta. Nós temos agora no tatame o Matheus Cruz, da Academia Taque Duplo, e também o Edu Oliveira. E agora, quem está aqui comigo para comentar essa luta é o mestre Faixa Petra, quinto grau, o nosso Murilo Rupp. Murilo, seja bem-vindo novamente a Florianópolis, você que é dessa terra e agora está no Rio de Janeiro, e uma competição como essa, importância para valorizar o Jiu-Jitsu, ainda mais no trabalho social que é feito nas comunidades aqui, né Murilo? Boa tarde. Boa tarde. É, de suma importância a gente ver esse incentivo que está acontecendo junto a essas comunidades carentes aqui do Estado e da cidade de Florianópolis, né? Ali a gente está vendo os dois atletas, a diferenciação pela faixa vermelha, né? Os dois estão com o kimono azul, tentando aplicar a queda, né? O Jiu-Jitsu começa em pé e eles estão buscando a projeção. E essas crianças já conseguem ouvir, por exemplo, as orientações que vêm dos seus treinadores? Com certeza, com certeza. O ouvido do atleta já começa a se moldar, até a voz do próprio treinador, né? O atleta com a faixa branca ali, ele está agora em uma posição de domínio, ele está montado no atleta de faixa vermelha, é uma posição de domínio. Agora ele está botando os ganchos ali para ir para as costas também, é outra posição muito forte, buscando a finalização. Quem está em cima agora ali é o Matheus Cruz, mas já virou. E olha como é dinâmico o negócio, Rafael Polito. Já rapidinho mudou, nós estamos com um minuto e vinte dessa luta. Daqui a pouquinho também tem mais meninas no tatame aqui do Fucas para mostrar ao vivo no nosso balanço geral a Copa Rique de Jiu-Jitsu que acontece nesse sábado. Vale lembrar, são dez projetos sociais aqui de comunidades carentes em Florianópolis que são atendidos todos os dias e agora nessa competição também da Copa Rique ao vivo. E continua ali, né Murilo? A disputa vai longe ainda. Essa é uma posição clássica do Jiu-Jitsu, né? O atleta que está embaixo ali está fazendo guarda com as pernas trançadas na cintura do atleta com a faixa vermelha. Ele ali tem várias chances, vários movimentos que a técnica do Jiu-Jitsu proporciona de buscar a finalização ou até mesmo a inversão da posição, né? Nesse momento que o árbitro está ali em cima, ele fica conversando, ele pergunta alguma coisa para o atleta, será? Ele fica monitorando ali, né? Como se tratam de crianças e ele fica buscando com toda a atenção algum movimento que possa trazer risco ou dando a integridade dos atletas, né? Mas eles estão se comportando de uma maneira normal. O atleta de baixo agora está tentando uma projeção para cair montado. A posição foi defendida. E quase terminando, Polito. Nós estamos agora faltando aí 20 segundos para o final dessa luta do Matheus Cruz do Projeto Lutar para Vencer a Academia Taquiduplo e o Edu Oliveira que agora está por cima da Black Jean BGG que também participa desse evento nos últimos 10 segundos. E aí, Murilo, quem vai dar, será? Olha, acompanhando pela pontuação, o atleta com a faixa branca está com 6 pontos, né? Mesmo lutando embaixo. Vamos ver agora, então. Olha, o Isaac Coelho encerrou a luta. Vamos ver quem será o vencedor agora no Balanço Geral ao Vivo. Copa Rique de Jiu-Jitsu na comunidade. Deu mesmo! E deu ele, Matheus Cruz, da Academia Taquiduplo. Projeto Lutar para Vencer. Vai em busca da sua medalha. Polito, vou te dizer uma coisa, rapaz. O que faz de festa essa torcida aqui, os familiares que ficam acompanhando, angustiados, esperando o final da luta, que vieram também todos com seus celulares, filmando, registrando tudo. Lembrando, né, Polito, que na segunda-feira nós teremos também reportagem. Olha, já vou adiantar para você. Daqui a pouquinho, além de mais transmissões, nós vamos mostrar também eles, Polito. A nossa Judite, a venenosa, que já está se preparando. E tem mais luta ali, Toledo. Vai para o tatame, que aqui não para. Tem mais luta acontecendo também na Copa Rique de Jiu-Jitsu, nesse sábado, ao vivo, direto do Fucas, aqui na área continental de Florianópolis. E aí, Murilo? Mais uma vez, estamos com a situação clássica do Jiu-Jitsu. O atleta de baixo fazendo guarda, buscando a raspagem, a inversão da posição. E o atleta de cima, ele tentando se livrar, se desvencilhar das pernas entrelaçadas do atleta, né? Beleza. Olha, Rafael, daqui a pouco a gente vai mostrar a luta que você chamou. Está aguardando também a nossa Daniela de Aurix e também a Luane Souza. Daqui a pouco as meninas voltam ao tatame. Por enquanto, continuamos, meninos, aqui na Copa Rique. É contigo aí no estúdio, Polito. Bacana. Imagens ao vivo do querido Anderson, que está mandando bala lá. Juiz internacional comandando a garotada. São nomes, né? A garotada que está investindo dentro das comunidades. Comunidades que estão apostando nessa meninada e gente que está apoiando o esporte, trabalhando de forma voluntária com o professor Jackson Botelho, que trabalha, inclusive, com a gente aqui. Graças à transmissão, à primeira transmissão de um campeonato de jiu-jitsu feito por uma emissora catarinense. É esse aqui. Olha o Jackson aí, ó. Aluno dele que está no tatame. E o Zanotto está acompanhando tudo de perto com os detalhes nessa transmissão que é ao vivo. Essa luta aí está quente, hein, Zanotto? Está quente sim, Polito. Nós mostramos de um lado o treinador, o Jackson. Do outro lado, outro treinador também. Mas as famílias ali, todo mundo nessa ansiedade para ver logo o final da luta. Lembrando que os atletas estão perfilados. Vamos mostrar aqui, Toledo, do outro lado, ó. Quem está esperando só daqui a pouquinho para entrar no tatame também. Os familiares lá em cima. E agora nós estamos quase encerrando. Tem mais um minuto e vinte para o final dessa luta também aqui na Copa RIC Jiu-Jitsu. Todo mundo veio nesse sábado à tarde para conferir de perto. E continua ali no tatame ainda, hein, Rafael? Não temos um vencedor ainda. Olha só a perícia técnica dessa gurizada, né? De cinco, seis, sete anos, mas com toda habilidade já mostrando o que eles desenvolvem diariamente nos treinos que recebem em suas comunidades. Muito legal, muito legal. O Jiu-Jitsu cresce, o esporte cresce. E nós estamos muito felizes em poder, em ter o privilégio de transmitir o esporte ao vivo dentro do Balanço Geral. Eu quero mandar um abraço, um beijo. Pessoal do marketing que está fazendo um trabalho brilhante lá no Fucas, né? O Gilvan está lá e a Carlinha também. Um beijão para eles. São profissionais extremamente competentes. Oi, Zanotto. Dá uma olhada só no Arthur, né, cara? Você emocionou, né? Olha só quando termina a luta, a emoção. Chorou, né? É, eles ficam naquela ansiedade toda esperando. Essa luta aqui quem venceu foi o Davi Bortolosso, né? E junto com o Arthur dos Santos. Fala com ele, fala com ele, vai lá. É, deixa eu invadir, deixa eu invadir o tatame então. Deixa eu aproveitar aqui o final da luta. Ele vai lá receber a medalha. Ô, Arthur, vem cá, Arthur. Querido, ele está emocionado, né? Ele está em choros aos prantos. Mas o que vale é competição também. Um vai receber a medalha. Ô, Arthur, vem cá, querido. Não chora não, Arthur. Você é um vencedor, cara. Dá um abraço nele. Você também é um vencedor. Olha aí. Deixa eu aproveitar aqui. Vai os dois ali, dá um abraço ali no seu amigo, ali no Arthur, ali junto com o pai também. É o treinador dele também consolando. E não é o único, hein? Agora há pouco também tinha uma menina ali que, claro, né, o Polito? No final da luta, toda aquela ansiedade, toda aquela tensão no tatame. A hora que termina, aí a gente vê o que acontece com essas crianças também. Mas o que vale é essa competição que mostra muito a disciplina, o caráter formando cidadãos de bem. E nós mostrando tudo isso ao vivo na RIC TV, no Balanço Geral. E tem mais luta ali. Deixa eu ver quem é que está ali agora, Toledo. Vamos para o tatame que aqui não para. É luta em cima de luta. Agora são as meninas que estão ali lutando. É a Cailone Carvalho do Ataque Duplo Lutar para Vencer. E a Isadora Branco superando barreiras. Também projeto social desenvolvido na comunidade do Procasa, região continental de Florianópolis. E elas continuam no tatame. Nós vamos continuar aqui, Polito. E daqui a pouquinho a luta que você está aguardando, meu amigo. Daqui a pouquinho a Dani Euriques e também a Luane fazendo mais um espetáculo para todos que estão aqui presentes no Fucas. E também quem está em casa acompanhando através da RIC TV do Balanço Geral da Copa RIC Jiu-Jitsu Polito.